Bom dia a todos. Eu sou Daniela Mijan, sou pesquisadora do IRD, Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, e faço parte da Unidade Mista de Pesquisa, EspasDev. Vou falar para você do projeto de pesquisa sobre Babassu e a origem do kit pedagógico sobre a Palmeira Babassu e o sensorialmente remoto. O Programa de Pesquisa Gestão Integrada da Palmeira Babassu iniciou em 2013 e está em andamento. Ele tem três eixos principais, um sensoriamento remoto, dois dinâmicas de população do Babassu e três estudos sociais ligados ao uso, para no futuro poder implementar planos de gestão do Babassu. Nós somos parceiros brasileiros e franceses e somos financiados por diversos projetos de pesquisa. O Babassu é originário da floresta amazônica. Ele é uma espécie selvagem não cultivada. A área de distribuição dele no Brasil é de 200 mil quilômetros quadrados e ele foi encontrado em 13 estados brasileiros. A produção do Babassu é repertoriada pelo IBGE. Nossa pesquisa é localizada no projeto de assentamento Benfica, também chamado PA Benfica, no município de Itupiranga, no estado do Pará. Em 2013, realizamos uma reunião de apresentação do projeto aos agricultores, agricultoras e moradores do PA Benfica, que vocês podem ver aqui, numa sala da escola municipal. Na foto, embaixo, na direita, tem o Alessio, aluno de doutorado, que explica o ciclo de vida do Babassu. E na imagem de cima, o Alessio, o senhor do Rival, conversando com os agricultores sobre as imagens de satélite de altíssima resolução. Mas por que estudar o Babassu? O Babassu é uma planta que tem muitas utilidades, mas também ele tem sido cortado nos agrosistemas. A gente aposta que, produzindo conhecimentos, vamos poder manejar ele melhor. Mas por que manejar o Babassu? De um lado, ele pode concorrer e acabar com os cultivos. E, de outro lado, ele é um recurso importante para muitas pessoas. Manejando, poderíamos encontrar um equilíbrio entre a invasão e a utilidade. Sem isso, o Babassu pode desaparecer dos lotes, como vocês podem ver nessa pastagem aqui. E as vacas ficam no sol no momento mais quente do dia. Pensando no futuro da comunidade, podemos raciocinar da maneira seguinte. Menos floresta dá menos madeira. Menos madeira dá menos opções de extrativismo. Também menos floresta dá mais seca. O Babassu poderia ser uma opção como material de construção, artesanato, alimentação humana e alimentação animal, entre outros. 60 usos foram reconhecidos por Araújo e equipe para a palmeira Babassu. Em resumo, para que esses trabalhos de pesquisa? Para poder manejar o Babassu, para ele não invadir os lotes todos, para que os agricultores não queiram acabar com ele, para que os mesmos agricultores, agricultoras e quebradeiras de coco possam beneficiar dos produtos ou riundos do Babassu. Para agora, mas também para o futuro, onde boa parte das árvores úteis vão ter desaparecido com o desmatamento. Para o futuro, com o clima mais seco e com o capim faltando no verão. Mas também porque é uma palmeira bonita, porque é uma palmeira forte, resistente e de muita serventia. Ele fornece óleo, ele fornece farinha, ele fornece palmito, entre outros. Em 2017, realizamos uma reunião de restituição dos resultados do projeto, com um dia para os moradores e agricultores do Pia Benfica e outro dia para as crianças. O kit pedagógico é um produto que não era previsto inicialmente. A origem foi uma solicitação do diretor da escola do Pia Benfica para organizar um dia de reunião com as crianças. Esse dia do qual eu falei para você anteriormente. O caminho foi a contratação de um estudante de mestrado que estudava comunicação em novas mídias e a mobilização dos pesquisadores do projeto. Criamos assim quatro jogos em português. Mais tarde, mobilizamos o setor comunicação da IR de Occitania, em Montpellier, na França, e criamos um livreto pedagógico em francês. Ele foi traduzido em português e os jogos que eram em português foram também traduzidos em francês. E agora, os quatro jogos e o livreto estão reunidos num kit pedagógico e nós temos uma versão francesa e uma versão brasileira. Vocês podem ver aqui esse kit. Com um jogo de sete famílias no país do Babassu, um jogo digital sobre as utilidades do Babassu, um quebra-cabeça, um jogo de localização geográfica que pode também servir de jogo de memória e o livreto. Esse kit pedagógico teve participantes que vocês podem ver aqui e financiadores representados aqui também. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.